Conexão com o vigésimo nono anjo, Rei e Elo, uma conexão para o ser contemplativo. É um momento que a gente encontra, diante das diversas situações da vida, o centro. Tanto diante daquela que a gente acha melhores, piores, imposto de raiva, que a gente deixa de ser guiado pela inclinação negativa. Transformando sombra em luz. A ação aqui fala, sempre que você se sentir reativo, experimente respirar profundamente três vezes e trazer à mente um momento significativo da sua vida. Algo que o tenha emocionado. É uma ação muito bonita, a gente pode fazer várias vezes, essas 24 horas, isso. Isso traz um estado contemplativo, isso tira do mundo da ilusão, medo, raiva, tudo sem ilusão. A gente vai potencializar isso agora. A gente está realizando esse curso, essa caminhada, realmente com uma transformação pessoal, individual e coletiva. A gente convoca a energia dos anjos para isso. No caso é Erei. Vou vocalizar três vezes Erei. Podendo começar. Volte a olhar para as letras. Relaxar o corpo. Solta bem os ombros, sentindo o contato dos pés no chão. Solta bem os ombros, sentindo o contato dos pés no chão, não tem problema. E vamos guiados para as próximas 24 horas de conexão com o anjo. Erei. E aí E aí E aí